Olá, querido amigo torcedor, começa agora o cartãozinho verde com esse grande time de comentaristas de futebol do Brasil e quem sabe do mundo. Estou aqui comigo, esses gigantes da crônica esportiva, Matheus Ribeiro, João Braga, Erick Lanfredi e Pedro Crema. Meninos, eu vou mostrar para vocês um esporte que são três modalidades em uma. Por exemplo, futebol, futevôlei é a mistura de futebol com vôlei, não é verdade? Agora, se a mistura for futebol, vôlei e artes marciais, vocês têm ideia do que pode ser isso? O resultado disso, sabe como é o nome? Sepac Tacral. Sepac Tracal. Sepac Tracal. Eu acho que já vi um jogo na TV. É? Sepac Tracal. Sepac Tracal. Sepac Tracal. Aprendam esse nome. É uma modalidade nova no esporte, pelo menos que nós encontramos, nossos pesquisadores. Nós temos pesquisadores aqui no cartãozinho, no mundo todo, vocês sabiam? Ó, que chique. Olheiros. Gente, que é terno. Olheiros. Olheiros que nos mandaram essa mensagem do Alê. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Solta a VT. É, eu já vi mesmo. Você já viu? Ah, eu já vi também. É muito engraçado. Sepoxa. Tem um joguinho de 10. Olha, esse esporte que tem esse esporte. É muito da hora, Fih. Tem 500 anos nesse esporte. É, tem um jogo novo. É muito da hora. Eu jogava que tinha esse esporte. Eu vi um time de amarelo contra o vermelho jogando. É muito da hora. Fala sério. Olha, o cara tem... Nossa, tem que ter uma habilidade extrema. Não é? Não é tão legal. Vários tipos de habilidade, né? Olha. Ó, ó, ó. É muito da hora. Nossa. Não tem ninguém no estágio. O Ibrahimovic podia participar, né? Vai ver que é um treino, meu amorzinho. Ele fazia ponto toda hora. Ó, ó. É muito da hora. Já vi isso aí. Você já viu? Já. Então, gente... Nossa. O que que é? Que ponto louco. Olha, tem os lugares certos. Olha lá no chão. Nossa. Marcar para começar. Meu Deus. São três contra três? É muito da hora. Nossa, gente. É estranho. Olha, nossos pesquisadores, eles acham cada coisa, né? Muito legal. Menino, vocês sabem que eu tenho um olhar crítico para o futebol. Sim. Acompanhando os lances dos jogos de futebol pelo mundo. Quando eu comecei a pesquisar, pesquisar, eu vi alguns jogadores bem talentosos, viu? Do Sepak Takral. Para o Sepak Takral. Sepak Takral. Vocês querem dar uma olhada? Querem. Vamos lá, solta VT. Muito louco. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ó, ó. Olha que maravilha. O Sepak Takral. Vocês viram? Olha que maravilha, ó. Ó, ó. Oscar. Ó, Paulinho. Ó, ó. Ó, Paulinho. Ó, Paulinho. Olha, meu Paulinho. Ele pode jogar o Sepak Takral. Sepak Takral. Você já foi à toa que ele foi lá para... O Neymar seria uma boa para jogar o Sepak Takral. Para o Japão? O quem? O Neymar. O Neymar seria um bom jogador do Sepak Takral. Ó o Neymar. Ó o Neymar. O Neymar e o Paulinho já formaram um time. Já formaram um time. Não, não. Falta mais um. O que que é? Falta um jogador. O Fred trocou, mas tem mais um. O Sepak Takral. Olha lá, ó. Consegue pesquisar mais um para fazer essa versão. O Alexandre que ligou de bicicleta, ele fez contra a portuguesa. É mesmo? Nossa. Ó, agora eu vou arrasar no VT. Agora eu vou arrasar no VT. Vocês estão afim de ver? Sim, sim. Não, eu vou mostrar. Solta a VT, solta. Eu vou mostrar uma coisa para eles. Olha que maravilha. Olha que maravilha que aconteceu. O Ibrahimovic. Nossa. Nossa. Eita. Ah, mas isso aí. Que legal. Ibrahimovic podia participar também. Então, era a Suécia. O Jardim. É, aí já fizeram um bom time. O Sepak Takral, né? O Sepak Takral, né? Pelo amor de Deus. Contra a Argentina, melhor ainda. Não é? Libertadores. Hoje tem Atlético Mineiro e São Paulo no Estádio Independência às 22 horas. Você vai ver? Não. Mas por quê? Porque em Belo Horizonte. Não. Mas você vai ver na TV? Ah, na TV eu vou. Eu também vou. Vocês vão ver? Sim. Ah, é bacana esse jogo, hein? Porque amanhã vai ter algo. Ah, mas vocês vão torcer para quem? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Com certeza. Gente, eu vou torcer para o São Paulo. E vamos ver o meu amigo Pedro Crema. E eu quero saber o bolão. Pode falar. 2x1 Atlético. Você? Eu quero 2x0 São Paulo. Muito bem. E você? 1x0 Atlético. Você? 2x1 Atlético. Mas eu quero saber uma coisa. Vocês estão falando que você é um Atlético, 5x0 Atlético? Eu? 3x0 São Paulo. Nossa senhora! Ah, quando eu for, quando eu falo, eu falo mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa. O que vocês acham do time do Atlético Mineiro? Tá forte. Por que tá forte? Trouxe o Tardelli. É, o Tardelli não foi? É, o Tardelli. É, o Tardelli. É, o Cristiano Ronaldo. O Ronaldo, o Galúcio, o Bernard. Tem o Jô. O Jô. O Jô. Como é que é? Tem o Jô, o Bernard. Só não tem o elenco, mas tem o time. É, é, Matheus? Ele não foi sair, não. Ele voltou. Ele ficou. Quem? O Bernard não saiu. Não, não saiu. Não? Não? Está lá ainda. Ô, Jô, e você, o que você acha? Ele é emprestado. O que é, Pedro? Falaram que o Bernard é emprestado. Não, você falou? Não, ele é da base. Agora, ô, Jô, o que você acha do Atlético Mineiro? Ah, eu acho que é um time muito bom, com um time, assim, bom. O Jô, o Ronaldinho, o Bernard. E eu acho que dá pra ganhar de São Paulo. É? Dá. Vai ser um jogo bom, porque o São Paulo também tem um time bom. É. É. Verdade. Agora, e se tiver pênalti e o Ronaldinho Gaúcho chutar, 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 o Bernard? Né? Ah, mas acho que não. Pela experiência que o Ronaldinho tem, acho que devia ser ele. É. Só porque ele esquece aquele jogo e concentra naquele. Mas é verdade. Pela fase que ele está de pênalti. Ele está ruim? Não é um general, mas um pênalti. É, eu também não. Ele dá uma entrada de mais. Ele tem o direito de chutar? Ele está no crédito? Tem. Tem crédito? Muito, muito. Tem crédito. Tem, Pedrão? Tem crédito, mas... Quem é o seu jogador predileto no São Paulo, Pedro? Tem vários. Tem Luiz Sabiano, tem Rogério Senna e o predileto. Não, deixa ele falar que ele joga todos os seus prediletos. Mas eu falo... Tem o Aloysio. Nossa, eu não gosto de Aloysio. Deixa eu ver quem mais. Quem mais? Quem mais? Osvaldo. Quem mais? Canso, Osvaldo. Oh, estamos bem, então. Ah, eu sou o Paulo Miranda também? É, então eu tenho que falar. O que que é? Tói? Tói. Não? Rodolfo. Rodolfo, eu gosto. Ele é bom jogador. Agora, olha, o São Paulo foi três vezes campeão da Libertadores. 92, 93. Nós preparamos um presente pra você, Pedro Crema. Santos também é, viu, Cris? O que que é? Santos também. É nós. São Santos também. Todo mundo é... Palmeiras também é. Não. Só que não. Não, mas o Palmeiras é campeão da Libertadores, sim. Tá bom, mas não é tri. Não é tri, mas é campeão. Pronto. E o Corinthians também é, não é, João? Não, só duas. É Bito. É Bito. É Bito. Não, é uma só. É uma. Libertadores. Vamos ver esse VT? Vamos. Vamos. Solta VT. Libertadores, 1982. É, muito chique. Nossa. Saiu presente. Olha como eles usavam o Calção Curso. E será que foi pênalti mesmo? Foi pênalti. Duvidoso. Duvidoso. Mas deu bem, hein? Eita, que é isso? Eita. Foi só uma briga. Foi só uma briga. Acho que eu ouvi esse jogo. Você ouviu o replay? Zete. Eu ouvi o replay. Zete. Pra pôr, Zete. Pra pôr, Zete. Olha o Zete que tá lá. Zete. Olha o Zete. O Alexandre que tava falando pra ele onde pular. Como é que é? Verdade. O goleiro reserva tava falando pra onde ele tinha que pular. Agora, nunca, nunca, nunca. Gente, o cara já teve muito dor. Olha, eu vou te... Isso, beijo. Revençador de 1983. 93, olha que chique. Olha que chique. Bateu pro gol. Nossa, amigo. Nossa, dinheiro. Lopes comprem. Lopes comprem. Acho que rolou dinheiro nesse jogo. Eu também. Aliás, olha, tá tendo muita... Olha, contra o cocô. De novo, sei. De jogos. Na Itália. É, na Itália. Ô, Cris. Ô, Cris. Ô, Cris. Tem um jogador tuta que hoje joga no momento da Moca. Eu vi que ele foi... Ele não fez parte. É, ele não fez parte, mas ele fez o gol aos 45 minutos. Não, foi 49. E a gente fez esse gol. O time no jogo. Ó, meu Deus do céu. 5 a 0. Nossa. Mas dá um pra cá. O que foi? Miller. Ah, sem falar. Contra o São ninguém. Nossa, né? Estádio. Que maravilha. 5 a 1. 5 a 1. 5 a 1. 5 a 1. Eu vi esse jogo. Ó, toque. Ah, goleirinho. Ó, isso. Goleirinho. Nossa senhora. Nossa, quem é esse? São Paulo é o Atlético Paranaense. Primeiro gol do Amoroso. Vocês lembram do Amoroso? Ah, o Amoroso. Amoroso. Olha, que chique. Eu vi no... Eu vi esse filme. Eu vi fazendo gol. O Atlético Paranaense. Quem lembra do Fabão? Ah, é? É. É o Atlético Paranaense. Golaço. Golaço. Ó, pum. Fabão, né? Belo gol de cabeça, hein? Maravilhoso. Maravilhoso. Belo gol. Luizão. Vocês lembram do Luizão? O Luizão do Beteiro. Nossa, você errasa esse gol também. Que era do São Paulo. Olha lá. Ia dar uma de David. Ia dar uma de David. Ele ia ser o David Maison. É. Beleza. Beleza. Aí quando o David errasa... E o último gol do São Paulo foi do Diego Tardelli, lembra dele? Tardelli. Ah, o Tardelli. Nossa, o Tardelli. Tardelli. Ele tá no Atlético hoje, hein? É campeão. Olha que maravilha. A mãe dele denunciou ele. Que que é? Denunciou, não. Ele... Dedurou ele. É, dedurou. Por quê? Rogério Ceni levantando a taça. Ele tava fazendo o mistério de que time ele ia e a mãe dele postou em algum jornal. Foi lá e falou. Foi lá e falou. Ele fechou com o Atlético Maneiro. Maneiro. X9. Ô, Pedro, você gostou da homenagem do cartãozinho pra você? Agradeça aos nossos produtores. Parabéns, cartãozinho. É? Foi legal, né? Vocês viram que presente do Pedrão? É, não é fácil, não. Ó, nós temos um e-mail aqui, tá? Anselmo Poli Jr., 45 anos, Santa Cruz, do Rio Parto. Nossa. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo. Eu sou pai da Lívia Maria. Ela tem cinco anos, é corintiana, viu, João? É. É. Ela assiste ao cartãozinho verde sempre que pode. É. Às vezes ela diz, poxa, eu perdi o cartãozinho verde, pai. Não menosprezando os outros garotos, mas não é que a Lívia gosta mais do João? Tudo bem, João. Mais do João. Será que é por isso que ela é corintiana ou não sabemos a tendência da menina? Parabéns pelo programa. Vivo Corinthians, é nóis. Vai, Corinthians. Né, João? É. Vai, Corinthians. Mande um abraço para a Lívia Maria. Abraço para a Lívia Maria. De Santa Cruz do Rio Pardo. De Santa Cruz do Rio Pardo. E abraços e fiquem com Deus. Amém. Você também. Olha, os meninos estão religiosos hoje, hein? Queridos, estamos terminando mais um cartãozinho verde. Nos vemos amanhã no mesmo bate-horar, no mesmo bate-caral e tchau.